E aí, Muzi? Amor, olha gente. Chegou, chegou. Vem cá, Muzi, deixa eu falar, eu tô muito puta, gente. Porque eu tô com esse biquíni maravilhoso, né? Beleza. O frio comendo de prancha. Eu vou botar aqui quantos graus que tá. Eu tô de boletão. A gente tá na praia. Acabou a graça. Acabou. Então, tá aí. Vamos ver se agora esquenta um pouquinho, ó. Agora vai. E, ó, não posso deixar de falar que tamo quase batendo 200 mil. Então, arrasta pra cima. E continue. Esse brigadeirinho que ele fez. Ai, mãe. Fiz brigadeirinho e fez. Deixa eu dar um print. 10h45 da manhã. Caramba. Tem espaço, vai tatuar. Vai tatuar. Não, tô mostrando aqui. Olha. Esquece. Sai fora. Eu conheço, meu gado. E qual nota dão pro beijo do outro? Ah, é um 11? Mil. É, tira até o fôlego. Qual nota dão pro amorzinho do outro? Putz, tá na minha. Esquece, nem tem nota. A gente vinga. Não cansa, Mati. Não cansa nunca. A gente só tem... Amiga, por favor, vai ter todo dia. Todo dia. Todo dia. Três vezes. Umas, três. Se deixar. Uma reclama? Tem uma só reclama. Velho, eu quero rir muito. Pera, você reclama? Vai colocar o celular dela aqui, Jorge. Você reclama, Mati? Você fala assim. Não, não é que eu reclamo, mas eu vou te acalmar. Amiga, eu tô... Ai, como ele já sabe comer, eu sou, mas ele fala. Ai, eu já... Não, deixa o que eu falo. Ele fala assim pra mim, ó. Fica com o soninho. Mentira. Ele fala assim. O bando não dá, mentira. Você fala. O bando não dá. Não, o bando não dá. Mas, tipo, a gente se deixa... A gente, tipo, praticamente... A gente faz todo dia. Mas, já... Eu, uma vez, não vejo... Salve, irmão. Eita, Mara, quem é? Oi, irmão. Calma aí, tipo, eu me quero. Calma aí. O amor da minha vida. Calma aí. A gente tá atrasado aqui, mano. A gente tá assistindo. Acabei de falar de você, mano. Acabaram de falar de você. E você aparece. Não morre mais. Molecão. Tá representando demais, hein, mano. Tá tirando onda. Como é que você tá? Suave, e você? Bom demais, graças a Deus. Tá convidando a minha aqui também, hein, mano. É, fechou. Vambora, pô. Com certeza fazer essa presença. Como ela diz, vamos tirar essa brisa. Epa! Eu não sabia disso, gente. Eu aprendi aqui. Cara, eu tô muito paulista. Tô falando tudo de São Paulo. Mó brisa, mó trampo. Ela tá cheia das dicas. Tô, tô cheia. Tá paulista ela agora, esquece. Não, ela fala esquece também, esquece. Esquece, ela tá falando muita coisa que eu não sabia. Esquece. Dá um oi nele aí, ó. Fala tu, jogador caro. E aí, graças? E aí? É uma cara de pau. Você tá linda, hein? Gente, a gente tá ao vivo, viu? Começa não. Aquelas... Tô assistindo aqui. Ah, agora que entrou ali, ó. Tá com um deleizinho aqui. Hum, tá bom. Tá bom. Não tem o que falar mais, não. Tem que saber se é isso aí, hein? Tamo junto. Valeu, Biel. É nóis, Mô. Esquece. Beijo. Tchau, Tô. Te amo, tchau. Hã? Tá falhando, tá falhando. Falhando não. Falhando. Não ouviu. Falei, falhando a palavra. Falhando tá errado. Eu tô falando que você falou muito sobre esse ex aí, hein, mano? Ah, falou muito bem. Eu tô contando minha história, eu tô desabafando. Cada um desabafa o que tem. Tô tirando, tô tirando. Nem sentei nome, bestalhado. Olha que ridículo. Ah, pelo amor. Falou, irmão. Tamo junto, hein? É nóis. Tô com muito desistência. Valeu. Ó, você já viu como é que é Gabriel? Presta atenção. Ó, o Gabriel, ele é assim, ó. A gente falou dez assuntos, não foi? Milhões. Ele só focou nesse. E ele é assim na vida. Não, ele é assim. Quando a gente tá conversando, eu falo várias coisas pra ele. Se é uma coisa que ele não gosta, tipo, ele esquece tudo que eu falei. E só lembra aqui. Espero terminar. Espero terminar, tipo, cagou pra tudo que eu falei. Então, pega uma palavra e fala e bota. Ai, gente, eu fico muito puta. E quando... Aguentando ali. É o mais tipo, ei, olha lá tudo que eu botei. Volta aí a conversa. Tem muita coisa. Isso aqui é o de menos. Isso aqui é o de menos. Ah, velho. Projeto novo. Amor, te amo. Beijo. Tamo junto.